Elegeram chefe de estrada O meu cartão de crédito é uma navalha Brasil, bota a sua cara Quero ver se paga Pra gente ficar assim Brasil, vai ao que o meu Brasil O nome do canto só O que nós Eita Eita Não me convidaram Nessa festa fobe Que os homens armaram Pra mim somente A bagaça vem ver Toda essa droga Que os homens malhavam Antes de nascer Só me sentiaram A garoto fantástico Não me suportaram Será que é meu filho Percebe a cor e Tratavam de mim de mim Tratavam de mim A garoto fantástico Brasil, bota a sua cara Quero ver se paga Pra gente ficar assim Brasil, vai ao que o meu negócio O nome do canto só O que é meu filho Grande bagueia Importante Em um instante Eu vou te trair Não, não, não Vou te trair Brasil Mostra a sua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil Vai ao que o meu negócio O nome do canto só Confie em nós Brasil Mostra a sua cara Quero ver quem paga Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil Qual é o teu negócio Com o meu negócio Confie em mim O que é em mim O que é em nós Brasil Obrigado Aplausos 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 Aplausos